Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Sangue! Sangue! Mal comecei, já tô tremendo Parece que tu irmão gemendo Camarada, mesmo porque sabe que é saco de pancada Eu via o seu vídeo, o pai e o bronze Ele é o meu, o meu rap é magalhoso É minha garçã é o meu dia Muita referência do rio, você perde pra mim Eu, 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 eu não entendi nada Ele é magalhoso e ela afagando qualquer sem gordinho emyony rosa É uma garçã! Eu vou acessar! Eu vou acessar com o homem erros e lá! O, 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 O Uma agora é diferente, o que me irrita Aqui você é magrado e cabeçudo parecido a tão surdita Uma agora é diferente, eu não me falo E só lançou o diabo no seu rato Eu sou cabeçudo Tenho um esculacho Eu sou cabeçudo Dá-me em cima e lá em baixo Pega-me em cima Mas que vai comer pegando Uma agulha diferente Sem gracinha E geral fazer carinho na bunda da cacudinha Aí, o bagulho é louco Você não tenta com o Eldinho que você vai tomar pipoca Eu vou mandar um reconsciente nessa reclosta Só fala de bunda porque a rima é mó bosta Ei, há planos A pomba representa a paz Eu vim a passo igual até o ônus Ei, ei É muito federais É muito federais Tá falando de planos E de cronos O bagulho é diferente se você falou de anos Mas eu não sou nem muçulmano E você dá o cu com o relógio parado Me chame de cronos Barulho para quem gostou mais da rima do MC Aldinho Barulho para quem gostou mais da rima do M. Charles Barulho para quem gostou mais da rima do M. Barulho para quem gostou mais Domingo Sem biscoito no recreio Eu só pensei que eu não tô preocupado Mas tua irmã não teve medo Então respeita teu cunhado Poesia Entrei pra tua família Só que você não é meu cunhado E você é amarela Você é mais bem que sua mãe Acordando com o olho cheio de remela E sua irmã é feia Sua mãe é feia também Se juntasse sua mãe e sua irmã Faria até o grupo de fã Gonzalo Famosa, Pepe e Neném Mas eu sei quem é minha mãe E no final de tudo é casa do caralho Mas se tu pensar depois que Gugu morreu Tá difícil de desculpa em quem é o pai Aí O seu Cê pensa Aqui estou na propiança Sabe que chaleza aqui já tem é paciência Minha piroca pra cima é mais do que a ciência O rock viu dois eventos nex Um é você ganhar o tanque O outro é você fazer um sexo Não, sabe o que é que não tem nexo no sexo que se espanhe? É o negão do pinto pequeno japonês do pau grande Ei, você vaciou, mas quem diria Veio lá pro chique-ligue pra conhecer as pastelarias Fica manjando Olha pra cima, mano, eu que tô rimando Já pode ir pra pastelaria Ele não se toca Ele não se toca e tu que só veio Bolar a minha pi Pi, 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 pi Com si, si, si Muito barulho em segundo round Muito barulho o queixo aqui É o dia boa batalha Ele já puxou Barulho para o M. Charles Barulho para o Dinho Barulho para o Dinho Barulho para o M. Charles Barulho para o Dinho Libre inglês, porra Bim, bim, bim Berry book Berry absorve Bum, boom, boom, boom Bum, boom, boom, boom É o de safado É o de safado, não tá nem no Instagram Eu vou mostrar pro que Xala que não é fã E aí, o gemido da tua irmã Quando o microfone é Mas eu só tenho irmão e você se ferrou Porque o áudio do Aham foi você que gravou Gravei o que? Aqui não tem intriga Teve um baile e fomos para um hotel E também um intriga Eu tinha duas amigas, ele virou freguês Morreu na punheta e chau, é minha vez Quem entrou no seu cu foi um homem de ferro E também um homem formiga Por isso entrou no seu cu e expandiu sua barriga Ai, se foder, a irmã não é massa E quando tu tá de quatro É a entrada binária Só que o seu cu é desse tamanho Parece até o feitiço do Dr. Estranho Rô, 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 rô Quando está no polvo, quando está de quarto, ele é o ciclo de fogo! Ai, seu cu serve de exemplo Por seu cu até parar no tempo igual joia do tempo Ai, parceiro, por isso parar de fofoca Foi no meio do seu cu que tá no esconder a manopla A merda dá um tecido pra estalar a regra Barulho para quem gostou mais da rima do Elisarles Barulho quem gostou mais da rima do Eldinho Com todo o respeito, é o Eldinho classificado para a rua